A CIC CDL vem realizando a campanha Natal dos Sonhos. E eu converso agora com a Isabel Luciana dos Reis, gerente da CDL, que fala sobre a campanha. Isabel, como é que o pessoal de casa vai poder aproveitar e participar do Trenzinho da Alegria aqui nesse fim de semana? Bom, nós estamos fechando agora as recriações, né, nesse final de semana. Então o Trenzinho da Alegria vai estar aqui no sábado e no domingo, das 15 às 21 horas. Então das 3 horas da tarde até as 9 horas da noite, o pessoal pode levar as crianças, né, que o Trenzinho vai estar dando volta aí na cidade. Lembrando que para que as crianças, né, deem a volta, façam o passeio no Trenzinho, tem que trazer o passaporte, que é aquele cupom, né, que você ganha no comércio quando você faz as suas compras. E lembrando que o ponto de referência é sempre a Praça Abel Ferreira, não é isso? Isso, o Trenzinho vai, a saída, né, para o passeio e o retorno sempre na Praça Abel Ferreira. E para fechar essa campanha com chave de ouro, vão ter vários sorteios no fim do mês, né, quais são? Bom, esse ano a gente mudou a forma de premiação, né, nós não vamos estar com vale-compra mais. Então esse ano nós estamos com vários prêmios. A gente vai ter máquina de lavar roupa, TV, climatizador, fora o carro zero quilômetro, né, que todo mundo sempre fica na expectativa. Então o sorteio vai ser no dia 27 de dezembro, aqui na sede, né, da CIC CDL. Então nós vamos estar sorteando todos os prêmios e o carro. Então o pessoal ainda tem tempo de fazer suas compras, né, pode estar indo no comércio, passou o Natal, vai fazer troca de presente, né, aproveita e ainda compre. Que na sexta-feira nós já vamos estar sorteando e vamos conhecer aí o Felizardo do carro zero quilômetro. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM. A Rádio Gerais FM. E aí